Mas vamos colocar aqui a matéria sobre a J.K. Rowling, que eu acho esse tema fundamental hoje. A escritora abre aspas, ela falou, é impossível descrever ou enfrentar com precisão a realidade da violência e da violência sexual cometida contra mulheres e meninas, ou abordar o atual ataque aos direitos das mulheres e meninas, a menos que possamos chamar um homem de homem. Fecha aspas. Depois de postar nas suas redes sociais esta crítica à Lei de Crimes de Ódio e Ordem Pública de 2021, que entrou em vigor nesta segunda-feira, a escritora britânica complementou, abre aspas, se o que eu escrevi aqui pode ser qualificado como ofensa sobre os termos da nova lei, não vejo a hora de ser presa quando retornar ao local de nascimento do iluminismo escocês. Ela escreveu isso, ela mora em Edimburgo, mas ela se encontra no exterior. E ela é conhecida por se opor a esse movimento LGBT, de radicais, malucos, e ela já descreveu várias mulheres transexuais que são figuras públicas como homens, e disse que, abre aspas, a liberdade de expressão e de crença chegaria ao fim se a descrição precisa do sexo biológico fosse proibida. meu querido Adrila e Jorge. A J.K. Rowling, ela é, se tornou persona não grata dessa militância radicalizada, ultra-radicalizada, da ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com defesa das causas, ou de homossexuais, ou de população transgênero real. O transgênero real, eu já falei aqui, é aquele que tem a questão da disforia de gênero, que se percebe do outro sexo desde a terra e infância, e vai lá, acompanhado de um psicólogo, de um tratamento, pode fazer a sua transição de gênero. A gente tem que respeitar, e obrigado a respeitar essas pessoas, e se elas quiserem se colocar como mulheres, homens como mulheres, mulheres como homens, tudo bem, não tem problema nenhum em tratar pelo prodome feminino ou masculino, no caso. O problema da ideologia de gênero é, a gente viu um caso aqui, para exemplar, para não ficar só na abstração, chega um cara com a barba desse tamanho, com dois metros de altura, coloca uma peruca, e entra no banheiro feminino e diz assim, eu sou mulher. E aí quase agride uma menina que se sentiu absolutamente violada na sua privacidade, e quase arrebenta com a cara dela, e todos em redor chegam perto dela, ninguém faz nada, por quê? Um cara de 100 quilos, com dois metros de altura, que diz, de uma hora para outra, eu sou mulher, se for tocado por eles, vai ser violência feminina. Você percebe um exemplo claro? Você tem outros casos, vários, de um abusador, de um estuprador dos Estados Unidos que foi para um presídio, e aí falou que virou mulher lá no presídio, aí colocou uma peruca e vai lá no presídio feminino e abusa de outras mulheres. Ou seja, a ideologia de gênero é uma coisa assim, você em qualquer momento da sua vida, desde a terra e infância até a idade adulta, pode dizer que é mulher, e todo mundo tem a obrigação de tratar com mulher, e não precisa nem parecer com uma mulher. Então, isso causa exatamente vantagens específicas, desde um lutador de M.A. que diz, numa hora para outra, eu sou mulher, de uma nadadora, um nadador que virou mulher e desce todo mundo, ou de um lutador de M.A. que senta porrada numa mulher real, e de um presidiário que abusa de mulheres, ou de um homem que, um tarado lá, que entra no banheiro feminino e diz que eu sou mulher, ninguém pode fazer nada com isso. Ideologia de gênero é isso. Então, se você não puder chamar um homem que, por oportunismo, se coloca como mulher de homem, então, eventualmente, isso muda toda a legislação, muda toda a legislação e pode beneficiar abusadores, tarados, atletas oportunistas, que não tem nada a ver com a população real, transgênero, que deve ser acolhida, que deve ser respeitada. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho